Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo super especial, um formato diferente e eu tô muito feliz porque tem a grande participação da Vitória. Ela não só compartilhou o dia dela, mas também contou pela perspectiva dela, com a voz dela e vocês vão ver ao longo do vídeo. Eu tô muito feliz porque agora ela tem 8 anos, ela já tem novas habilidades que ela vem treinando ao longo de todos esses anos, mas hoje ela já consegue fazer tanto por ela mesma e é muito especial poder ver esse vídeo junto com vocês. Espero que vocês gostem. Oi, eu vou falar um pouco do meu dia. Primeiro eu acordo cedo. E eu não gosto. Eu acordei na cama da minha mãe, mas shhh, fala pra ninguém, tá bom? E daí eu vou lá lavar minha mão. Vocês que acompanham a Vivi desde quando ela era bem Vivi, sabe que a gente sempre usou produtos Johnson's e eles vêm nos acompanhando em cada fase dela. Aqui em casa a gente usa diariamente o sabonete e limpeza super poderosa, que é enriquecido com vitamina E, hidratantes e forma uma espuma cremosa que hidrata e torna tudo mais divertido. Quem apareceu aqui? O Charlie. É o Charlie. Fala bom dia, Vivi. Bom dia, Vivi. E daí eu vou secando a minha mão. Secar, 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 secar a minha mão. E daí eu vou lá, mamãe e o papai estão fazendo uma coisa deliciosa. E daí eu vou brincar um pouco com a minha irmã. Vocês querem um leitinho quentinho? Sim, com sua boca. Antes de ficar. E pode, Vivi, se esperar esfriar e endurece. Então, normalmente eu come pão torrado e mingau de beira, mas e o papai que faz? E a mamãe tá fazendo leitinho com chantilly que eu amo. Mamãe, não pode pegar um canadinho por favor? Daí eu vou tomando e o Charlie também. Daí eu coloco o meu prato lá. Eu sobe pra me trocar, mas antes que eu me trocar eu desce. Vamos subir e vamos até o meu quarto. Normalmente eu gosto de escolher minha roupa. Então hoje eu vou escolher. Escova, 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 escova o dente. Escova, escova, escova o dente. Mas agora minha mãe vai me ajudar a fazer o meu cabelo. Porque eu preciso de ajuda. Você tem que levantar, filha, senão não é o cabelo. Cada dia minha mãe faz um penteado diferente. E eu amo. Hoje é uma trança também. Daí eu vou colocando o meu sapato rosa, porque eu gosto. Eu já sabe como amarrar. Todo dia, quando eu vou para a escola, meu pai que me leva e a minha mãe que me busca. Põe seu cinto, filha. E também eu já sabe como colocar o meu cinto. Vão com Deus, dá beijo. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Vai com Deus. Eu sugo. Te amo, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Vai com Deus, tá? Tchau, mamãe. Tchau. Tchau. Tchau, mãe. Vivi acabou de sair da escola e ganhou um ursinho. E um presente. Um presente. E eu amei, é roxo, uma das minhas favoritas cor. E olha, ela já sabe ajudar o Henrique a pôr o cinto. Quer ver? Além de pôr o cinto dela, ela põe o dele. Daí eu chego em casa. Algumas vezes eu gosto de dançar em casa, é muito legal. Daí eu finalmente consegui brincar com ele. A gente tava brincando, tipo, de uma coisa de dançar. É, eu e o Henrique tamo brincando. Essa é a minha cama, meu nome é Sunny. Essa é a cama do Henrique. Ah! Essa é a cama dele. Esse era o meu quarto. Esse era o quarto do Henrique. Eu ia fazer uma surpresa pra ele. Eu ia fazer uma cama bem linda pra ele. Então, eu fui lá. Agora, eu e a Vivi... Vamos... Nossa, dá pra ver você? Hoje, só eu e ela. O Henrique não quis ir, na verdade, né? Hoje nós vamos comprar cartões de Valentine's pras crianças na escola. A gente tá muito animada. A gente só vai aí. Ela vai ser rapidinho. E... Vamos ver o que a Vivi vai escolher. Eu amo a Vivi. Chegamos no mercado. Vamos ver o que a gente vai pegar pra minha escola. Então, vamos ver o que que tem aqui. So you can give it to your friends, ok? Let's find the cards. Vamos achar as cartas. Agora, aqui são os cartões. Os temas de cartões que você pode escolher. Como a Vivi. Isso, deixa eu ver. Tem uns aqui, ó. Eu precisava escolher cartões. Eu vi esse e daí eu achei que... Eu gostava, mas eu não sabia se os outros... Outros meninos gostavam. Tem do Scooby-Doo. Olha! Com tatuagem. Muito legal. Olha esse aqui, ó. 3D... Ah, esse aqui é legal, hein? Muito legal. Agora a gente pode escolher uns docinhos, se você quiser. Aqui, ó. Friendship Exchange. Cabin, cabin. Isso aqui é legal. Ah, olha. Vem com coração... Balinhas de coração. Isso é legal. Gente, não vai acreditar. Eu sempre queria uma agulha de troquita. De fazer tricô. De fazer tricô. E a gente achou. Olha, e nem precisa comprar tudo isso. Já tem um que tem tanta cor, que é perfeito. Que lindo, filha. Vamos cortar? Ó, eu tive outra cor, vendo aqui, ó. Eu tava olhando assim, eu tive outra cor, mas a primeira que eu vi que eu gostei foi o azul. Ah, entendi. Que demais, filha. Ó, e daí eu vi a foto dessa menina com isso e eu falei... É esse? Que demais. Eu acho que isso é de pequenininho. Esse é crochê. É outro tipo de ponto. Estou sei de você. Esse a mamãe não sabe muito, mas esse eu sei te ensinar. Eu ajudei a mamãe a achar algumas laranjas que estavam bom pra comer, que é uma delícia. Sim, coloca aí. Ok, acho que é suficiente para oranjas, certo? Não, a gente pode pegar umas seis. Nós temos quatro. Quantas faltam? Aê. Sim. Agora, Vivi, vai ser a moça do caixa. Coloca lá. E eu amo fazendo essa parte também, papagaio. É muito legal. Faz um pip, 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 pip. Põe aqui, ó. Obrigada. Você vai pular por aí? Tá. Vamos lá? Daí quando chegou em casa, eu ajudei a mamãe a descarregar o carro. Daí eu cheguei em casa. Eu queria assistir TV e também fazer tricô. A Vivi vai começar a fazer tricô. Não, tricô não. É tricô. Você lembra como é? Daí minha mãe tava me ensinando e é muito difícil fazer isso e eu preciso aprender. Isso, passa no... Isso, aí. Isso. Puxa. Isso, tira daí. Não. Você não pôs aqui de volta. Agora é hora de lavar a mão pra jantar. É muito importante lavar as mãos antes de comer. Porque daí as impurezas vão embora. E o mais legal é que o sabonete limpeza super poderosa pode ser usado também no banho. E a Vivi usa ele sempre na hora do banho e ela vai tomar banho mais tarde. É muito prático, né? O que que tem pra comer hoje, papai? A bexijão e carninha. Uh, que delícia. É incrível o quanto uma criança de 8 anos já consegue fazer. Elas podem também arrumar a cama, que hoje acabei não mostrando aqui. Elas ajudam a tirar a louça da máquina, ou até colocar a roupa suja na máquina de lavar. Existem muitas tarefas que eles podem colaborar em casa. E fora também que eles já tem uma personalidade mais definida, com gostos e preferências. Normalmente a gente não assiste à noite. Só que se é de aprender, a gente assiste. Dessa vez, a gente tava fazendo da Bíblia. Agora eu vou dormir e espero que vocês gostaram de passar o dia comigo. Oh, boa noite, Cinderela. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o joinha, compartilhe com as pessoas que vocês acham que possam se interessar. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho